Mãe da noiva, pai e mãe do noivo, o noivo e a noiva que tá de arrebentar. Vocês vão adorar, certo? Então, pra dar início, eu quero chamar primeiro os convidados do casamento. Vamos lá, alunos, por gentileza, aí a porta. Aí, pode pedir por isso aí, os alunos. Muito bem, pra cadernha. Opa, mudança. Aê, muito bom. Vamos lá, danas pro lado, cavaleiro pro outro, vamos abrir o conventor pra noite. Muito bem, o Ságio já está no início de distinguir que tem dano, que é cavaleiro, mas tudo. Agora eu quero chamar aquele que celebra, né, a cerimônia, o nosso padre. Cadê o nosso padre? Palmas pro Mãe do Padre. Muito bem, o padre queira se posicionar. Agora, eu quero chamar os pais do noivo. Cadê os pais do noivo? Pais do noivo, também vestidos da língua. Aê, muito bem. A Marcia pode. A Marcia pode. Agora, a noiva da festa. A noiva da festa. A Marcia... A Marcia... Muito bem, noiva, os pais da noiva, eu acho que tem alguma coisa de nada, porque o pai tá meio nervoso, né? Tá, muito bem. E agora, será que vai ter casamento? Vai, morra, vai. Tem que ter? Você quer casar bem? Sim, claro. Sim, claro. Cadê o noivo? Pra ter casamento tem que ter noivo. Noivo, pai do noivo, cadê o noivo? Noivo? E aí, vamos de novo pra esse casamento? Cadê o noivo? Calma, seu pai, o noivo vai aparecer. E aí, pai, cadê o noivo? Vamos. Cadê o noivo, gente? Vamos logo, cadê o noivo, gente? E aí, Chiquinha? Cadê seu noivo? Tá vendo? Por livre e espontânea vontade, ele tá vindo. Livre e espontânea vontade. Até que enfim. Posso começar o caderno? Não, só falta. Quero cagar. Como assim? Como assim você não quer casar? Me enraia. Quer casar, seu pai? Você não piscou pra ela? Mas vamos assim pra casar. E aí? Tem que casar sim. Piscou pra mim, tem que casar. Você piscou pra minha filha, você vai ter que casar, seu cara de safado. Só sem a piscadinha. Ó, não vamos parar de conversa afiada e começar esse casamento que eu já tô com fome, o cheiro dessas comidas tá, ó, tá difícil. Vai ter casamento ou não vai, gente? Vamos lá. Zé do balaio. Zé do balaio. Tá meio confuso. Você aceita a Chiquinha como sua esposa? Não. Opa. Não posso viver sem o C. Chora, Chiquinha. Eu vou perguntar de novo. Ô, pai, chega aqui. Zé do balaio. Você aceita a Chiquinha como sua noiva? Não posso viver sem o C. Muito bem. Chiquinha, você aceita o Zé do balaio como seu noivo? Claro que eu aceito. Aceito como se escalhar. Bom, caso tenha alguém aqui nesse local que seja contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Eu sou a Chiquinha. Pois não. Ela é o homem. Como assim? Quer a prova? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. De jeito nenhum. Eu declaro marido e mulher pode atracar a noiva. Pode. Pode atracar a noiva. Atracar a noiva. Vai. Vai na festa. E viveram felizes até a próxima festa junina. Graças a livre e nada de pressão do pai da noiva. A daninha está jogando pétalas de flores para nós. Isso mesmo. Bom, como toda festa... Mentira. Como todo casamento, o que tem depois do casamento? Festa. Então, agora, vamos lá, a nossa quadrilha. Noivos. Só seguir o nosso par principal aqui, ó. Matheus e Mariana. E vamos que vamos. Vamos lá, a nossa quadrilha, a nossa. É que o mal da noiva, ele está casado. Vamos lá, a nossa quadrilha. Vamos lá. Dama pro lado, camareira pro outro Dama, comprimentem os camareiros Cavaleiros com o brilho na cama Camila Rocha Saculeja, povo, saculeja Saculeja Olha a chuva Proteja as mulheres Já passou A voz chegou Caraca, povo, saculeja Caraca, povo, saculeja E vamos preparar para fazer a grande moda Vamos ao centro Agora o primeiro Tem gente que vai ver aqui Vai procurando mais Vai procurando mais Ae, coroa de flores Ae, coroa de flores Caraca, povo, saculeja Caraca, povo, saculeja Tiro Vamos lá Ae, coroa de flores Ae, coroa de flores Caraca, moça 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 Olha lá, vamos do it! Olha a dança! A gente vai ficar forte! A gente vai ficar forte, mas a gente vai ficar forte. A gente vai ficar forte, mas a gente vai ficar forte. A gente vai ficar forte. Viva ela! Viva ela! Olha, a gente vai ficar forte! Agora vai ficar forte. Só vai ficar forte, mas a gente vai ficar forte! Você vai ficar forte. Não vai ficar forte. O nosso amor vai ao vivo do mundo no progredor. Olha lá, o pai, aqui está o seu pai. Aí, na minha roupa! Essas roupas são sempre na roupa. Então, o pai, o que vai ser? Outro! . . . . . . . . . Olha aí, olha aí, é o clube barco, é o clube barco que está perdido, olha gente, coisa linda, olha o nosso três alunos fazendo sucesso, olha o barco que está matando a batida, olha o barco, 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 olha o bar Pisa, bolsa! Ah, pôr, 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 pôr! Agradeço, cuidado! Agradeço, cuidado! Agradeço, cuidado! Agradeço, cuidado! Agradeço, cuidado! Procura um parágrafo de miocas, intenso! Agradeço a ampar spin波! Ai, compartilha! Colfort! Agora vamos se mescidir! É muito importante! Vá! Ah, não é um perder aí! Deixa um pra cá, não é um perder! Tchau! Tchau! Agora eu vou pedir a tua moça que se levanta, mas ela pode ter saído. Volta, pessoal, para tirar o metraco. Volta para tirar o metraco. Manda a coitade para voltar o metraco. Olha, acabei com o quadrilho. E eu subi tudo no palco, gente. Aproveita a trinqueira.